Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passeio Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Eu tenho um perfil lá, no qual eu publico vídeos com resoluções para questões de concursos. Confira, o link está na descrição. Neste vídeo falarei um pouco sobre adição de frações com denominadores diferentes. Bom, eu vou tratar de três casos aqui. Quando a gente tem frações com termos pequenos, a gente pode resolver muito rapidamente até com cálculo mental. O que você vai fazer é multiplicar os denominadores, neste caso, 2 vezes 5, cujo resultado é 10. Aí você vai multiplicar assim, 1 vezes 5, cujo resultado é 5. Eu vou anotar aqui e a gente vai realizar uma adição. Em seguida, eu vou multiplicar 2 vezes 3, cujo resultado é 6. Aqui está, pronto, já está quase terminado. Essa técnica é mesmo muito rápida. Eu repito o denominador, que é 10, e 5 mais 6 é 11. Pronto, o resultado é 11 décimos. Essa técnica pode ser aplicada em todos os casos, mas pode ser mais prático conhecer outras técnicas. Veja só a técnica que eu vou utilizar agora. Eu poderia utilizar essa técnica aqui sempre, mas a técnica que eu vou utilizar agora é o seguinte. Eu percebo que 8 é um múltiplo de 4. Quando a gente percebe que um denominador é múltiplo do outro, fica muito fácil. Veja só. Eu vou substituir a primeira fração por outra equivalente a ela. Como eu percebo que 8 é 2 vezes 4, eu vou multiplicar aqui embaixo e em cima por 2. 2 vezes 4 é igual a 8, eu anoto aqui. 2 vezes 3 é igual a 6, eu anoto aqui. Agora eu tenho frações com denominadores iguais. Quando os denominadores são iguais, é muito fácil. Eu repito o denominador e faço a continha com os numeradores. 6 mais 5 é 11. Então o resultado aqui é 11 oitavos. Caso as frações tenham termos um pouco maiores, usar essa primeira técnica pode ser trabalhoso, porque você vai multiplicar e vai obter números grandes, sem falar que o resultado vai ser uma fração com termos grandes, que normalmente a gente vai querer simplificar. Então a ideia é a seguinte agora. A gente vai substituir essas frações por duas novas frações equivalentes a elas. Só que os denominadores dessas novas frações vão ser números iguais. Esse número vai ser justamente o MMC dos denominadores que a gente tem aqui. Então a gente pode calcular o MMC de 12 e 16, eu vou fazer a continha aqui do lado. Pronto, o MMC de 12 e 16 é 48. Se você precisar, deixe um comentário pedindo assim, professor, faz um vídeo explicando o MMC de 12 e 16. Esse vídeo pode aparecer aqui no canal. Eu vou supor aqui que você já sabe calcular o MMC, ok? O MMC de 12 e 16 é 48. Então 48 vem para cá e ele vem para cá também. Observe que 48 é um múltiplo de 12 mesmo. Ele é 4 vezes 12. Então venho aqui em cima e multiplico por 4. 4 vezes 7 é 28. Eu anoto bem aqui. Observe que 48 é um múltiplo de 16. Ele é 3 vezes 16. Então eu vou aqui em cima e multiplico por 3. 3 vezes 5 é 15. Eu anoto bem aqui. Então essas frações são equivalentes às frações que a gente já tinha, porém tem denominadores iguais. Quando os denominadores das frações que a gente quer somar são iguais, é muito fácil. Basta repetir o denominador e fazer a adição dos numeradores. 28 mais 15 é igual a 43. Então nosso resultado final é 43, 48 avos. Se você quisesse, você poderia ter utilizado a primeira técnica aqui e também aqui. Porém, para chegar nesses resultados aqui, você ia ter que simplificar bastante. Então eu gosto de fazer assim. Eu utilizo essa técnica quando os termos das frações são números pequenos. Eu utilizo esta técnica quando eu percebo que um denominador é múltiplo do outro. E eu utilizo esta técnica quando eu percebo que posso calcular com tranquilidade o MMC dos denominadores. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!